O Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras em Xerém vem passando por um importante trabalho de reestruturação com grandes investimentos feitos pelo clube nos últimos três anos. Um dos resultados desse processo de evolução foi a recente homologação do campo principal pela CBF. Agora, o Estádio Vale das Laranjeiras está apto a receber os jogos da base e do feminino. Foram instalados banheiros e cantinas na arquibancada e torres para transmissão de televisão. Os vestiários receberam ajustes e placas de publicidade foram confeccionadas. Além de tudo isso, o acesso à equipe visitante está em fase de conclusão. Hoje a gente fica muito feliz que o Fluminense possa não só jogar aqui jogos oficiais de competições nacionais como também ter as transmissões ao vivo e ter o estádio batizado com nome. E a cada dia a gente vem melhorando a estrutura do clube, em especial de Xerém, para a gente poder ir crescendo e o Fluminense ir dignificando cada vez mais o seu trabalho nesse celeiro de jogadores que a gente tem. Nos últimos três anos, o Fluminense também promoveu melhorias em Xerém, como a conclusão da Sala da Supervisão e Administração. O Centro de Recovery da Avanutre e o Consultório Odontológico, em parceria com a Ortopride, já estão à disposição dos atletas. O clube ainda investiu mais de 500 mil reais na obra de contenção de encostas para evitar que a comunidade vizinha seja prejudicada pelos efeitos da chuva. Está aí para todo mundo ver, nós conseguimos trazer todo o futebol aqui para baixo. Hoje você daqui consegue trabalhar direto. A comissão toda está aqui embaixo, toda a captação está aqui embaixo. Então você está de olho no dia a dia. O Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras possui uma área de mais de 120 mil metros quadrados e conta com sete campos, sendo um de grama artificial. As instalações abrigam os meninos do sub-9 ao sub-20 e o futebol feminino.